Oi, oi gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, o louco das Bíblias, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. No vídeo de hoje eu trago a Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos, do Instituto Cristão de Pesquisa, da Editora Geográfica. Olha só essa maravilha aqui de Bíblia, sensacional, uma Bíblia muito boa. Só que antes de entrarmos no review, eu tenho um recadinho importante para você que quer se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, que conta com oito módulos que vão trazer base bíblica para poder você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Cinco super bônus, onde você pode baixar os comentários bíblicos, concordância bíblica, dicionário, aplicativos para celular e o Descobrindo a Bíblia. Curso completo mais bônus exclusivo para você. O link de compra eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você tiver dúvidas, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em te atender. Não perca porque essa oferta é por tempo limitado. Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Fala Instagram, o Instagram está passando aqui, você já sabe, quer me conhecer um pouco mais, saber da minha família, onde eu congrego? Instagram passando aqui. Flávio, o link de compra dessa Bíblia aqui embaixo na descrição desse vídeo. Os links estão aqui embaixo. Dá uma passadinha lá. Tanto do curso de interpretação bíblica, da comunidade no Telegram, de aviso a subida de novos vídeos e de promoções. Também do meu WhatsApp. Flávio, quero ver mais de perto o tamanho de letra, as páginas, a capa. Vai lá no meu WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em receber você. Tá certo? Então, dado todos, todos os avisos, bora pro review? Bora pro review da Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisa. Puxa a cadeira, vai. Puxa a cadeira e senta. Lá vem review pra você. Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos. Uma Bíblia excelente pra você que quer estudar sobre seitas, heresias e outras vertentes da religiosidade. Uma parceria da Editora Geográfica com o ICP Instituto Cristão de Pesquisa. Só que antes de eu mostrar por dentro desse material, bora para os specs? Pra você saber exatamente o que vai chegar pra você quando você fizer a aquisição da sua Bíblia. Vamos lá. Essa Bíblia é uma Bíblia da Editora Geográfica. A sua data de publicação, janeiro de 2022, suas dimensões. Ela tem 17 centímetros de largura, 24 centímetros de comprimento e 4 centímetros de altura. Seu número de páginas, 1.860 páginas e o seu peso aproximado aí 1,240 gramas. É uma Bíblia parrudinha, um pouquinho pesada, mas nada que impeça você, caso você queira, levar ela pra igreja. Se bem que eu não recomendo, né? O ideal é que você estude em casa. Ela vem nessa luva aqui, Bíblia Apologética com Apócrifos. Ela vem nessa luva e aqui ela já dá uma demonstração do que tem aqui. Vamos lá. A Bíblia Apologética com Apócrifos é uma ferramenta preciosa para a defesa da fé cristã e uma evangelização mais efetiva. Para todo cristão, tão importante quanto crer é saber as razões da sua fé. Em um mundo cada vez mais marcado pelo ateísmo e secularismo, crenças estranhas à Bíblia Sagrada e ideologias contrárias ao cristianismo, é cada vez mais essencial ter os pés firmados na verdade. Por isso, a Geográfica Editora traz ao leitor brasileiro a nova edição da Bíblia Apologética com Apócrifos. Edição ampliada, exemplar de estudo que não pode faltar na estante e na cabeceira de estudiosos, líderes, pregadores, professores, evangelistas e qualquer pessoa que deseja uma vida devocional mais efetiva e elementos para falar de Jesus com maior fundamentação, com maior propriedade. Editora Geográfica, essa Bíblia tem outras capas, inclusive aqui no canal, já tem aí, deixa eu lembrar aqui, dois vídeos da Bíblia Apologética, um com a capa azul e outro com a capa mais antiga em PU. Essa daqui, já, olha, eu arrisco dizer que é um soft touch, ela é maleável, ó, ela é bem maleávelzinha, ó, Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos, ó, ela tem um tom assim meio emborrachado, mas ela é fina aqui a capa, ó, tá vendo, ó, ó, e aqui na lombada nós temos Apologética com Apócrifos, Bíblia de Estudo, aqui o ICP e o IBB, aqui ICP Geográfica, tá? Vamos abrir aqui para ver o que que tem aqui no conteúdo dela, aqui uma folha de guarda aqui, a Bíblia Apologética com Apócrifos, chega ela mais para cá, para poder vocês verem com mais detalhes, Apologética com Apócrifos, aqui Antigo e Novo Testamento incluindo notas de estudos e auxílios, traduzidas em português por João Ferreira de Almeida, edição, revista e corrigida, tá gente? Almeida, revista e corrigida, aqui nós temos Instituto Cristão de Pesquisa, Bíblia Apologética, essa daqui, ó, Bíblia Sagrada, traduzção João Ferreira de Almeida, edição, revista e corrigida na grafia simplificada na revisão de 1997, tá? Você está disposto a fazer pela verdade que as religiões falsas fazem pela mentira? E aí ele vai falar, deixa eu trazer aqui para vocês, sobre o Instituto Cristão de Pesquisa, tá? Ele vai falar sobre ele aqui no que creem, ó, eles creem nas Escrituras Sagradas, compostos do Antigo e do Novo Testamento, há um só Deus eterno e poderoso, Jesus Cristo nasceu do Espírito e da Virgem Maria, o Espírito Santo é o regenerador e santificador dos redimidos, o doador dos dons dos frutos espirituais, o consolador perante o mestre da igreja e mestre da igreja, né? Depois ele tem mais aqui, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês, as atividades do Instituto Cristão de Pesquisa, né? A questão das pesquisas da Faculdade Teológica e Apologética, rádio e TV, evangelismo e missões e os eventos. O ICP e as igrejas, o ICP e você, tudo isso aqui nessa parte introdutória, prefácio a terceira edição ampliada, que é essa que está aqui em minhas mãos, tá? É prefácio a segunda edição ampliada, abordando os aspectos das seitas, Bíblia Apologética de estudo, como usar os recursos dessa Bíblia, gente, muita atenção na hora de você utilizar os recursos da Bíblia Apologética com Apócrifos, tá? Aí tem as introduções aos livros bíblicos, os livros apócrifos do Novo Testamento, aí ele diz aqui assim, ó, comentário, deixa eu chegar mais para cá para vocês acompanharem, comentário inserido entre o Antigo e o Novo Testamento, apontando o perfil dos principais livros apócrifos, neotestamentários, com destaque para uma apresentação cronológica do surgimento dessas obras. Então, antes de você começar a estudar, por favor, prestem bastante atenção. As notas de estudo, ele diz aqui, ó, trazem informações a respeito de diversos grupos religiosos, respondem e argumentam especificamente os versículos citados pelos movimentos heréticos e religiões. As respostas apologéticas foram elaboradas de maneira prática e concisa, especificamente para responder às religiões e seitas que citam a Bíblia Sagrada. Então, muita atenção também para as notas. O apêndice, os livros apócrifos, gente, tem muito conteúdo aqui nessa introdução, eu vou avançar para que o vídeo não fique muito grande. Olha, os símbolos utilizados nas notas da Bíblia Apologética com Apócrifos, aqui também você precisa dar uma devida atenção. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui a gente vai ver um martelo de um juiz, né, resposta apologética, quando você vê aqui, ó, catolicismo romano, quando você vê o candelabro, vai falar sobre o judaísmo, o islamismo, hinduísmo, budismo, mormismo e tem mais, ó, mormismo, testemunho de Jeová, espiritismo, kardecista, todos esses símbolos, quando você vê a cruz aqui, ó, um comentário apologético, eles vão remeter a essas questões. Aqui tem mais, ó, aqui tem mais, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui o símbolo aqui, quando você vê a maçonaria, o adventismo, a teologia da prosperidade, seitas unicistas, seitas novaerenses, Hare Krishna, seitas orientais, ocultismos, cultos afro, ceticismo, filosofias e movimentos seculares e outros grupos religiosos, tá? Aqui ele também vai sugerir para você, deixa eu voltar aqui, a leitura bíblica em um ano, tá? Ele vai sugerir aqui para você, ó, se você, caso você queira fazer uma leitura em um ano, aí terminando o índice dos livros da Bíblia, de Gênesis Apocalipse, índice dos livros da Bíblia em ordem alfabética, tá? Aqui o Antigo Testamento, nós começamos com o Antigo Testamento, e eu quero já mostrar o conteúdo aqui para vocês, ó, a introdução ao livro do Gênesis, com o título, autoridade, assunto, ênfase apologética, olha que interessante, e aqui a gente já começa com o livro do Gênesis, que você consegue conferir aqui junto comigo, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, bem grande aqui, ó, aqui a gente tem o subtítulo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tá aqui, e aqui embaixo, ó, no princípio, deu, é, criou Deus, Gênesis 1, deixa eu aproximar para ler aqui, ó, onde ele vai falar sobre as testemunhas de Jeová, vai falar sobre a ciência aqui, ó, ciência cristã, ó, testemunhas de Jeová e unicismo, negam a doutrina bíblica da trindade, procurando enfraquecer o conceito de pluralidade, presente na forma Elohim, plural de Eloá, Deus, na língua hebraica, tá, a ciência cristã, diz que Deus é o princípio da metafísica divina, Deus é tudo em tudo, é, Deus, o Espírito, sendo tudo, a matéria, nada é, tá, o, é, raelianismo, afirma Elohim, um substantivo masculino plural em hebraico, foi traduzido na palavra latina Deus, no singular a Bíblia, que nos remetia a ideia da existência de entidade divina, deveria ter a ideia, deveria ter esta sua palavra traduzida para o plural, deuses, mas foi traduzida para o singular Deus, o que é um erro em si mesmo, então ele vai trazer aqui, pelo menos aqui, só nessa primeira parte aí de Gênesis 1, testemunhas de Jeová, o que dizem a ciência cristã e o raelianismo, tá, e tem mais, aí tem a resposta apologética bem aqui embaixo, bem aqui embaixo tem a resposta apologética, Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia, como o nome hebraico Elohim, em Gênesis 1, o verbo está no singular, criou, e o sujeito no plural, Deus, Elohim é a forma plural de Eloá, mas o significado é o mesmo, Deus, quando analisamos o contexto bíblico de Gênesis 1, 26, 3, 22, 11, 7, podemos compreender a unidade composta de Deus na trindade, ou seja, o único Deus eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, embora o nome Elohim, por si só, não prove a unidade composta, o contexto, porém, apoia a unidade composta de Deus, façamos, façamos nossa, apoia a unidade composta de Deus, façamos nossa, ah, tá, entendi, Gênesis 1, 26, 27, esse que o homem é comum de nós, Gênesis 3, 22, e desçamos e confundamos, 11, 7, versículo também, 1, 26 e 27, tá, então aqui a resposta apologética, a Bíblia, ela é toda desse jeito aqui, coluna de um lado, coluna do outro, a letra dessa Bíblia, eu diria que é de médio para grande, tá, letra de médio para grande, também as notas de rodapé, as letras são razoáveis, olha, tem Bíblias que tem uma letra de nota de rodapé, bem menor do que essa, tá certo, e é uma Bíblia boa, a página da Bíblia, é o papel Bíblia, é o papel Bíblia, tá, bem fininho aqui, ó, mas que não impede a sua leitura, não atrapalha a sua leitura, tá, é uma Bíblia de boa qualidade, eu gostei desse conteúdo dela, tá, ela já está na terceira edição aqui da Bíblia, deixa eu mostrar aqui para vocês como, como são os comentários, olha, Rosacrucianismo, resposta apologética, ele dá o que a religião ou a seita traz, tá, e também dá a resposta apologética, é uma Bíblia excelente para você, que está estudando aí seitas, heresias, quer estudar um pouco sobre as demais religiões, é uma Bíblia que eu super recomendo para você, tá, a apologética cristã, eu recomendo a Bíblia apologética com apócrifos, que também traz os livros apócrifos, tá, meus irmãos, também traz, então, tá aí para você, uma boa dica, para você fazer a leitura também, da Bíblia apologética, ela é toda desse jeito, ó, coluna de um lado, coluna do outro, perceba que ela nem sempre vai trazer as notas de rodapé, tá, comentando os textos, comentando as seitas, heresias, trazendo uma resposta apologética, nem sempre, tá, ela também não traz as palavras de Jesus em destaque vermelho, eu costumo dizer que essa Bíblia apologética é bem a moda antiga, ela é bem básica na sua proposta, porque ela se preocupou bastante com o conteúdo, ela traz um fitilho aqui, traz um fitilho aqui, tá, olha aqui o tamanho da letra, para vocês verem, ó, só para vocês terem uma ideia aqui do tamanho da letra, ó, eu gostei bastante dessa página dela, a borda dela, diferentemente das outras, não é dourada, é na cor da capa, tá, é um cinza meio, sei lá, preto com cinza, não sei, tá, e aqui também, no final, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ela traz bastante conteúdo, olha o livro de Macabeus aqui, os livros apócrifos estão aqui, ó, Baruki, ó, Eclesiástico, Sabedoria, olha que legal, Judite, Tobias, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, Tobias, estão todos aqui, depois do Apocalipse, tá, saindo do livro, dos livros apócrifos, eu quero trazer aqui para vocês, o, o conteúdo auxiliar, tá, olha, olha só, segundo Macabeus aqui, ó, Macabeus 15, o livro de Esté, os acréscimos aqui, Daniel, e eu venho aqui para o glossário, palavras e termos usados nas notas da Bíblia Apologética, Apologética de Estudo, aqui um glossário, tá, depois desse glossário, nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, os patriarcas, aí ele vai trazendo todos os patriarcas, ó, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, vai trazer Justino Marte, Policarpo, Irineu, Origenes, Tertuliano, ó, para quem gosta de história também, ela é bem completa, bem completa, vai falar sobre Cipriano, Eusébio de Cesareia, Jerônimo, Crisóstomo, Agostinho, os heresiarca, os heresiarcas, ó, Márcio, Montano, Sabélio, Mani, olha, tá tudo aqui, depois ele vem com o quadro resumido dos concílios trinitários e cristológicos, o local, a data e o assunto que foi tratado nesses concílios, ó, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó, olha que legal, ó, para quem gosta de história e data, ó, é uma boa pedida, ó, tá vendo? Então, avançando aqui, depois desse conteúdo, nós temos a reforma protestante, suas principais causas, vai falar sobre os historiadores protestantes, os historiadores católicos romanos, historiadores seculares, as causas da reforma, a, os historiadores, os historiadores marxistas, deixa eu trazer mais aqui, olha só quanta tese, o Espírito Santo é a interpretação bíblica, regras da interpretação, gente, é muito material, é muito conteúdo que essa Bíblia traz, aqui eu tenho, ó, o frágil alicerce das seitas, olha que legal, antes do frágil alicerce, ele traz aqui diferenças entre seitas e igreja, o perfil sociológico e teológico, tá? Olha, eclesiástico, litúrgico, doutrinário e econômico, vamos avançar mais aqui um pouquinho, é muito, rapaz, são muitas, muitas páginas, a salvação nas várias religiões, olha, a tentativa de definição, ele vai fazer um paralelo aí, da palavra salvação, né? histórico das religiões não cristãs, olha, quem está estudando aí apologética cristã, é uma boa pedida, tá? Quem se interessa? histórico de outros grupos religiosos, aí avançando aqui, ó, depois histórico das seitas brasileiras, igreja evangélica da voz da verdade, e, ó, cultura racional, santo daime, legião da boa vontade, racionalismo cristão, depois ele vai trazer o vocabulário grego, da septuaginta, olha que legal, vocabulário grego, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o alfabeto, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, olha que legal, muito bacana, muito bom, depois, nós vamos ter aqui também, sabe o que, ó, tudo isso aqui, ó, o vocabulário, o confronto doutrinário, e aqui você já começa a ver aqui, uma batalha espiritista, o último Jeová, budismo, o que eles dizem a respeito, né, cronologia das heresias, depois eu venho aqui, ó, próxima página, é bibliografia heterodoxa, e no final, eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, uma, ó, hinduísmo, vai trazendo aqui todas as referências, concordância bíblica, tá, bem no final, ele traz uma concordância bíblica extensa aqui, ó, tudo isso aqui é concordância bíblica, meus irmãos, toda organizada em ordem alfabética, pra depois, trazer algumas páginas pra anotações, no final da bíblia, ó, anotações, depois ela vai trazer aqui, um gráfico, trazendo as religiões no mundo, um gráfico aqui, ó, vai falar sobre, ó, as religiões no mundo, ó, olha que legal, o gráfico todo coloridinho aqui, ó, as religiões no Brasil, e aqui os evangélicos no Brasil, também, outro gráfico aqui, pra, é, ela é bem elaborada, ela, ela, ela traz gráficos, traz números, ou seja, ela prova, né, o conteúdo, e traz pra vocês, aqui mais anotações, uma folha de guarda aqui, e assim, eu finalizo, a explanação da bíblia de estudo, apologética com apócrifos, uma bíblia que eu recomendo muito pra você que está começando a estudar, ou tem interesse em estudar seitas, heresias, outras religiões, outras denominações, também com uma resposta à luz da bíblia, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, eu fico por aqui, a paz de Cristo Jesus pra você e toda a sua família, não esquece de ativar o sininho das notificações, até o próximo vídeo, review, unbox, batalha das bíblias, Flávio News e tchau, tchau, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Isso, tchau, tchau. Tchau, né filho? Tchau.